Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal Um Como Kids. Vejam, hoje trago-vos dois gelados e dois bolinhos muito misteriosos. E porquê que são misteriosos? Porque lá dentro há uma surpresa. Sim, há uma surpresa em cada um deles. Querem descobrir que surpresas estão lá dentro? Eu quero. Vamos começar. Vamos começar por este gelado. Este gelado de morango. Vejam que giro que é. Hum, tem muito bom aspecto. O que será que há aqui dentro? Vamos abrir. Já vejo qualquer coisa. Ah, uau. Sabem quem é? É o Olaf. Já viram? Que surpresa tão bonita. Gostam? Eu gosto muito. Vamos colocá-la aqui. Fora com isto. Abrimos mais um. Qual é que vou abrir? Este. Vamos abrir este. O que será que há dentro deste bolinho? O que é que será que esconde? Vamos abrir. É um limãozinho. O que será? Olha. É um gatinho. E isto? Uau. Se esticar. É uma fita métrica. Uau. Já viram? Que surpresa tão gira. Miau. Miau. Muitos giros de gatinho. Estas surpresas são muito giras. Vamos abrir mais. Vamos continuar com... Este gelado. Este gelado é muito grande. Por que é que será tão grande? Vamos abrir. Quem é? É uma bonequita. Uau. Tão bonita. Que surpresa tão gira. Gostam? Eu gosto muito desta bonequita. Claro que o gelado tinha de ser bem grande. Muito fixe esta surpresa. Qual é que sobra? Sobra este bolinho. O que é que será que tem lá dentro? Tem muito bom aspecto. Vamos abrir. Já vejo qualquer coisa. É uma ovelhinha. É uma ovelhinha! Que gira e divertida! Gostam? É muito bonita esta ovelha. Muito giras estas surpresas Vocês gostaram? Se gostaram Se gostaram Deem-nos um gosto Partilhem com os vossos amigos E subscrevam o nosso canal Um como quis Vamos continuar a fazer vídeos muito divertidos para vocês Um beijo grande e até à próxima Tchau tchau Tchau